Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com a tinta de tecido da Tecbond. Se você não experimentou ainda esse produto, sugiro que você compre logo o primeiro frasco de tinta e tenho certeza que você vai querer todas as cores, porque esse produto é maravilhoso. Eu amei o resultado desse trabalho, em breve vou trazer novidades, outras pinturas em tecido com essa tinta e também novas formas de utilização desse mesmo produto. Então, inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe para você não perder as novidades. Um forte abraço, tchau, tchau!